Como se não bastasse, começou a valer então, né? O aumento no preço do diesel também. A decisão de aumentar a gasolina fere o bolso de todo mundo, mas quando a gente fala de aumentar o diesel, afeta o bolso do caminhoneiro e, consequentemente, do transporte. Tudo no Brasil é transportado por caminhão e por rodovia, então tudo que você compra no mercado pode ficar mais caro. As informações com André... Ah, e aí tem uma pressão por uma greve dos caminhoneiros. Vamos ver com o André Anelli. O conselho que representa a categoria dos caminhoneiros nacionalmente marcou a paralisação para o dia 25 de junho. E todo mundo se lembra do caos provocado em 2018, quando os caminhoneiros resolveram cruzar os braços. Hoje, o preço do diesel, que é o combustível dos caminhões, ficou mais caro, 10 centavos por litro. E isso mesmo com o apelo feito pelos caminhoneiros à presidência da Petrobras na semana passada. A categoria disse que tudo o que depende do transporte rodoviário iria ficar mais caro se o diesel subisse. Os caminhoneiros ainda sugeriram uma mudança na política de preços da estatal, mas, pelo visto, os apelos não surtiram efeito. E não é apenas o preço do diesel que sofreu reajuste. A partir de hoje, a gasolina também já está mais cara, 16 centavos por litro. E como se não bastasse, conforme nós noticiamos ontem aqui no jornal, o preço do botijão de gás de cozinha, aquele de 13 quilos, utilizado amplamente pela população, já está em R$ 85,00 aos consumidores aqui do Distrito Federal. É muita conta para pouco salário, né, Felipe? Exato. Sobra muito mês o dinheiro.